No Health, a pegada ronca Essa vai pra minha família, viu? Especialmente pra meus pais, viu? Bora, seu duro! Arrocha a dona loja Tem Eva também, viu? Essa é nossa e é paixão, meu véi Meu amigo macilota, mas eu é nóis, meu patrão Precisamos conversar Pra tirar as minhas dúvidas Se fui eu que fui errado Ou se foi por sua culpa O nosso amor era tão lindo Eu preciso entender O que está acontecendo Entre eu e você Por isso volta O que foi que eu te fiz Nos amávamos tanto O nosso amor era tão feliz Por isso volta Me entenda por favor Já que foi por minha culpa Me perdoa, meu amor Oh, paixão! Esse é o Paulinho, viu? Oh, macho velho! Simba! Precisamos conversar Pra tirar as minhas dúvidas Se fui eu que fui errado Se fui eu que fui errado Se bora balançar Ou se foi por sua culpa Ou se foi por sua culpa O nosso amor era tão lindo Eu preciso entender O que está acontecendo Oh, paixão! Entre eu e você Por isso volta O que foi que eu te fiz Nos amávamos tanto O nosso amor era tão feliz Por isso volta Me entenda por favor Já que foi por minha culpa Me perdoa, meu amor Por isso volta Por isso volta O que foi que eu te fiz Nos amávamos tanto O nosso amor era tão feliz Por isso volta Me entenda por favor Já que foi por minha culpa Me perdoa, meu amor No Real A pegada louca É vaqueirama de todo o meu Brasil O vaqueiro é homem Que não bate pouco E nada pra ninguém É homem estourado Presente do bem Gosta de fazer doada Isso lhe convém O vaqueiro foi criado Lá no mato É homem sofredor Mas não troca seu destino Nem por um doutor Ele gosta do que faz E sabe o que quer Chama assim, ó Gado, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta É isso que ele quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta É isso que ele quer Deixa o abração Pro meu grande amigo Locutor O Adson Carreiro O truco das cavalgadas, é nóis meu rei O bagueiro é homem que não bate pouco e nada pra ninguém É homem estourado, é gerido bem Gosta de fazer toada, isso lhe convém O bagueiro foi criado lá no mato, é homem sofredor Mas não troca seu destino nem por um doutor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Cadu cavalo, cachaça e mulher Cadu cavalo, cachaça e mulher Cadu cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Cadu cavalo, cachaça e mulher Cadu cavalo, cachaça e mulher Cadu cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Cadu cavalo, cachaça e mulher Cadu cavalo, cachaça e mulher Tá no cavalo, caixado, sem mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Bora balançar! Aô minha vaqueirão, um abraço no real Que toda a galera tá se cavalgando Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer O amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer Sai da frente que lá vai no help meu padrão Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil esquecer O trem, é paixão demais Sai da frente que lá vai no help meu patrão O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai Eu chego na estuda, o toro sai voando E vai se aproximando do primeiro carro Eu me deito na zela, o meu cavalo sai Já muda a canhota, aí o toro cai E a galera grita em voz alta Eita cavalo, show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai Eita cavalo, não é de brincadeira Não perde uma carreira, com ele o toro cai É moço na porteira, e tem o pé no gelo Pode chamar nos dedos que a pancada é pra trás É pão, é broxa, é papo É show, é show papai Eu disse meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai Bora dançar meu véi Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Espinhaço do véi Quebrou O véi quebrou, o véi travou Se bom! Aê, tchau! Quebrou, velhinho! É do Helfia o primo, meu patrão Sai da frente que lá vai do Helfia, meu rei Simba!